O ano está só começando, é, o ano está só começando. É igual como um dia que começa, é um amanhecer de um novo dia, um novo ano vem surgindo, 2023 já começou. É como um trem, é como um trem, como uma locomotiva carregando 365 vagões, é, 365 vagões. E o que você vai carregar nesse vagão? O que você vai levar para o porto do futuro, para o porto da esperança? 365 novos dias, 365 novas oportunidades. Aproveite, o ano está só começando, não desperdice. Não desperdice seu tempo, assim como escorre essa água, que é um desperdício. Não desperdice o seu tempo, o seu tempo é precioso, assim como é a água, assim como é a vida. A vida é preciosa. Aproveite, ame mais, sorria mais, viva mais. Viva 2023, viva 2023. Fique aqui no canal As Trezentas Raposas. Isso mesmo, eu sou As Trezentas Raposas. Meu nome é Valdomiro Tarcísio. Valdomiro Tarcísio, sou eu. Fica aí, fica aí. Valdomiro Tarcísio. Tchau.